Vamos ver uma partida de Alexander Alecchini contra M. von Feldt, jogada em Tarnapol, 1916. Alecchini começou com E4, Feldt jogou E6. Alecchini seguiu com D4, as pretas jogaram D5. Cavalo C3, cavalo F6. Nesse momento, os dois principais lances que as brancas têm à disposição são bispo G5, cravando o cavalo, e E5, atacando imediatamente, ganhando espaço. Mas Alecchini escolheu uma variante relativamente inferior. Peão toma peão, E toma D5. Uma versão da variante das trocas. Melhor para as pretas seria tomar de peão, E toma D5, liberando a ação do seu bispo de C8 na diagonal C8H3. Mas optou pela tomada de cavalo. Pensando já em capturar em C3, vou jogar o bispo em B4. Aqui, Alecchini faz um lance um pouco paradoxal. Ele joga pela segunda vez com o cavalo, mas deixa o cavalo bem aqui, centralizado. E futuramente ele vai poder tirar o cavalo de D5 das pretas com C4. Ele deve completar o desenvolvimento. Mas nesse momento vem um lance que é praticamente perdedor. Praticamente as pretas vão ficar agora presas a essa debilidade. As pretas jogaram F5. Deixaram o peão atrasado, numa coluna semi-aberta. Então aqui justifica mais movimentos do cavalo, porque agora a estratégia de Alecchini é explorar as consequências desse lance F5. Que são casas fracas, o peão está fraco, a casa F5 está fraca. Então é um lance que causa uma série de debilidades permanentes, que não podem ser sanadas imediatamente. Apenas com muito esforço ou até com a ajuda do adversário, você pode se livrar de uma debilidade permanente como essa. E Alecchini joga agora em cima da debilidade. Ele já volta ao quarto lance que ele joga com o cavalo, mas está visando agora a casa F5. Depois de Rock, ele joga o melhor C6, foi o lance das pretas. O Rock vai ser o lance seguinte. Alecchini joga pela quinta vez o cavalo, veja a manobra. Mas tudo, nesse caso, é uma exceção. Está justificado pelo jogo incorreto das pretas ao criar essa grande debilidade. O peão atrasado na coluna semiaberta e a casa fraca em F5. Uma casa fraca é uma casa que não pode ser atacada por peão. O peão não volta para trás. Então, se esse peão estivesse aqui, a casa já não seria tão fraca. Porque o peão poderia atacar e expulsar o cavalo. Mas o peão já está em F5. Então, essa casa aqui é o que o cavalo precisa. São postos avançados. Depois de Rock, cavalo de GF3. Agora as pretas têm um problema no desenvolvimento do bispo de C8. Alecchini seguiu com B6. E o desenvolvimento das brancas é mais natural. Bispo B7. Colocou o bispo na grande diagonal. Mas enfraqueceu um pouco mais essa casa. Esse peão em E6. Depois de Rock, torre A8. As pretas já vão se antecipando. A defesa do peão. E veio o C4. Agora vai tirar o cavalo de D5. Cavalo F6. Bispo F4. Veja que harmonia do desenvolvimento do Alecchini. Que parecia estar atrás no desenvolvimento. Mas agora já está na frente. Porque as pretas tiveram que perder tempos também para desenvolver o B6. Perderam o tempo. O cavalo ainda está ali na casa inicial. Jogou agora um cavalo de BD7. E a Alecchini completa seu desenvolvimento. Ligando as torres. Agora deixando opções para as torres. Talvez melhor que fosse cavalo toma cavalo. Tentar simplificar um pouco. Cavalo toma E5. Mas as pretas jogam C5. E nesse momento vem a grande combinação de Alecchini. Que foi um grande jogador de ataque. Dessa tradição dos jogadores de ataque. Jogadores criativos. Jogadores que queriam sempre uma partida mais complicada. Então Alecchini aqui jogou cavalo F7. Atacou a dama. E está ameaçando. Dama toma E6. Então praticamente forçado. Rei toma F7. Aqui poderíamos pensar que o lance. A ideia de Alecchini. Talvez fosse cavalo G5. Mas ele tem um muito melhor. Depois de rei F7. Qual o lance? Dama captura E6. Cheque. Se rei captura dama. Cavalo G5. Cheque mate. Linda combinação. Então depois de dama E6. O rei veio para G6. Vamos analisar se rei é F8. Cavalo G5. Ameaça de mate. Indefensável. E então o rei veio para G6. E o rei veio para G6. Depois de G6. Um lindo lance. Um lance também que às vezes pode passar despercebido. Que é o G4. Agora o mate é inevitável. Porque tem ameaças. O cavalo H4 é uma ameaça de mate. Bispo toma F5. É outra ameaça. Não dá para defender tudo. Então uma das miniaturas mais famosas de Alecchini. Alexander Alecchini.